É isso aí rapaziada, 2020 já começamos bem hoje com a entrevista aqui com a cantora Cravi Street, sabe quem é Cravi Street? Então, com vocês nada melhor, nada menos que entrevistar a nossa querida, Cravi Street, seja bem vinda E aí Cravi Street, você está tudo bem? Está bem Está preparada agora para fazer a entrevista para a gente? Porque demorou cara, é que foi prazer Não, eu não estava em uma atividade, você também, nós dois Foram mais ou menos três, quatro meses, só tentando trazer a Cravi Street para dar essa entrevista para a gente Uma, porque eu sou muito fã do trabalho dela, adivino muito ela, é uma menina guerreira Prova bastante resistência, bastante feminino, bastante atitude nas letras e também como tecido Então, cara, nada melhor do que a entrevista para a entrevista Cléo, quanto tempo você está no hip-hop? Conta essa história aí do Amara Já há algum tempo, né gente? Eu não consigo cronometrar quando eu entrei de fato no hip-hop Mas já tem uma estrada boa aí, que a gente está na caminhada aí E na ascensão da mulher aí também no hip-hop é um movimento muito masculinizado Então a gente chega chegando para ocupar todos os espaços, né? Porque é nosso por direito também Sim, sem contar, sem contar que o hip-hop é muito machista, entendeu? Talvez essas barreiras tenham sido quebradas, mas a gente ainda consegue ver muitas letras ainda De uma forma ou de outra, falando mal da mulher, como se fossem as letras de funk Eu gosto de funk, gosto tanto do funk do Jimmy Droll como do funk do Rio Mas a gente vê muito essa onda da massificação assim, né? E o rap nacional também perde muito adicional, porque há muitos anos atrás Algumas vezes de rap eram bastante machistas Mas hoje o cenário mudou Hoje a mulherada está ocupando aí, não é fogão não, mano É tocar disco, é microfone, é play, é break, é a rua Por isso que não me deram aquela música É verdade E essa parada do hip-hop, como foi seu primeiro contato com o hip-hop? Você é da época das frutas facéticas, como é que era? Eu não quero falar que eu sou dos anos 90, mas assim, a minha entrada, assim, o meu portal pro hip-hop foi através de um primeiro Que eu ganhei de um amigo, do Andy NZ, e eu fiquei apaixonada E eu falei, cara, eu quero isso pra mim Porque na verdade eu era de uma banda de rock e quando eu conhecia aquela coisa de mistura Peraí, volta aí, como é que é? Você era de uma banda de rock? É, eu era do Calo Estritoriano Primeiro grupo feminista de Brasília Feiazinha Verdade, me salvei na Adriana, Carla, é nóis Rock and roll na Adriana Eu gosto de rock, hein? Vai lá, gente É, então, foi dessa forma Aí teve um outro momento, isso foi em 91, que eu ganhei esse disco, que eu curtia muito Só esse disco, eu só olho para os nossos títulos acessar esse disco E eu ia lá pra 93, eu acho, eu ganhei, eu tinha um namorinho, um rolo, um punk E aí eu conheci através dessa pessoa, ele me deu uma fruta cassete que tinha Racionais e Pavilhão Nove Racionais já era mais rapzão, assim, era como se fosse muito pra mim Mas o Pavilhão Nove já era mais meu mundo porque era aquela coisa misturada Então, assim, eu meio que, eu posso dizer que eu me injetei no rap, é, por influência, assim, nacionalmente Por influência do Pavilhão Nove Pavilhão Nove, pra quem não sabe, é aquela banda de rap lá do branco Mas eu posso dizer especificamente que os caras inspiraram também pra Brunello Olha só, cara, que incidente Eu tenho umas travas, né, eu me preocupo muito com a parte de gravar bem, de fazer uma boa produção De entregar uma boa base, colocar uma boa letra Eu me preocupo muito com essa parte, eu sou muito perfeccionista nessa parte Aí eu, nas outras eu meio que deixo a desejar, entendeu Aí nas mídias eu sou, eu continuo sendo marginal, sacou? Eu ainda não tô muito, assim, nas redes, né Embora eu já tenho uma estrada aí, no rap, pelo menos aqui no DF O pessoal sabe que já tem um tempo Mas eu tô aqui 2020 pra melhorar isso aí Mas, assim, eu tô com um canal novo, no YouTube, a Clown Street Oficial E aí lá que eu vou colocar meus clips novos, já coloquei dois clips Um agora no final de 2019 E coloquei um outro antigo também Mas agora que eu vou começar a trabalhar essa parada, eu acredito Agora que eu vou trabalhar essa parada de mídia Quando eu fiz o Colocano EP3 também, recente E tô colocando tudo lá Acabei de gravar um EP Tá faltando subir só a última música Mas já tá, são cinco músicas Coloquei quatro, tá faltando subir só essa última música Que é com a Tugdi, né A TugDF, a galera que a TugDF conhece Aí tá faltando só essa música E o EP se chama Terra de Malboro Que é terra sem lei, né E combina com o momento que o país tá vivendo, né Sem lei total Mas aí é isso Tamo na luta Como é que é? Tem... Como é que a gente te acha no canal? Bota aí aqui embaixo Ó Pra aparecer aqui O Colocano EP3, Cléo Street Oficial No YouTube, Cléo Street Oficial E no Instagram tá... é... Cléo Street, só A roupa Cléo Street Ó... Aqui, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí no... O que eu acho que é legal O teu visual É... O teu qual é muito rua O cara é diferente O aquele que é diferente Onde é diferente Onde é diferente Onde é diferente Lá no... 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 só lembrando também que no Facebook tem um Cléo Street Creper E que lá tá todos os trabalhos mesmo assim... lá tá... tipo tudo que... Que você acredita... tem... tem... um clipe... que eu gravei em 2008 eu tava até grávida, barrigão de oito meses e tal e esse clipe nunca foi pro youtube e aí a gente fez um dvd e tal com o jovem de expressão com o marquinha de tropa de elite que me convidou na época e a gente e a gente não veiculou tipo fez o dvd rodou e o brasil só que eu não, a galera todo mundo pegou o seu clipe e colocou no youtube desde essa época e eu até hoje o meu clipe não estava lá e só que ele tá no facebook eu consegui subir ele só agora que eu sou meio sequela com essas coisas de mídia e vou trabalhar isso aí. Então peraí, ele tá no face? Tá agora no face que é o street trapper aí tá lá esse clipe de 2008. Aí ó, então olha aí o clipe dela aí ó Cléo, projeto futuro daqui pra frente, o que que você espera, o que que você espera do rap ou o que você acha do cenário do rap, o que que mudou, o que que não mudou, o que que pode mudar? Na verdade eu sou uma pessoa que eu não espero muito, eu sou daquele tipo de pessoa que quando eu quero uma coisa eu faço, eu não espero muito, eu não espero do rap né, o rap já deu o que tinha que dar pra mim e a força, a autoestima, ele já chegou e já me entregou tudo de bandeja né, e aí só basta eu trabalhar em cima disso. Então pra mim o rap é um resgate, foi o meu resgate pessoal, profissional, então assim, pro futuro é só trabalho, 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 mais trabalho, mais música, clipe, eu tô com a sequência aí de clipes aí pra gente fazer e vou colocar lá no canal, vou colocar o street oficial no YouTube, já tem o lá que é o MyMiga e vamos vir aí na sequência de clipes agora pra finalizar, finalizar o SPP e com alguns novos projetos, pra cá. Então é isso aí galera, palavras que eu considero sem finais pra gente. Um abraço aí na família Hip Hop, um abraço na família Rap Nacional, que é o meu nicho, que é o que eu vivo e é daquele jeito né, é nós toda hora na atividade, sem baixar a cabeça, os momentos não tão propícios pro rap nacional, a gente tá vivendo uma turbulência aí na política, mas é isso, é o momento de mostrar o que nós somos né. E a militância agora eu acho que é assim, não é gente, 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 não é gente. Obrigadão, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É isso aí galera, é Cleo e o street. É nóis. 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 A CIDADE NO BRASIL